Olá, minna-san! Tudo bem? E vamos para a aula Frases Comuns em Japonês. Frases do dia-a-dia. Continuando o tema da aula passada, que frases falar quando ver o bebê pela primeira vez? Ele se parece com seu pai, com essas características. Um rostinho tão belo, certamente é uma criança saudável. Ele ou elas parecem como um boneco ou boneca. E a frase Obrigado a todos, mãe e filho estão muito bem. Espero que tenham gostado. Contate as dúvidas por e-mail. Se você tem dúvidas, comente aí abaixo do vídeo. Se você gostou, dê um like. E também, se você gostou, comente o vídeo. Siga-nos nas redes sociais, Facebook, Twitter e Instagram. Se inscreva no canal, clique na rodinha dentada e peça para receber atualizações. Já, minna-san, matane, minna-san.